Olá! A terceira turma do STJ decidiu que site de comércio eletrônico não é responsável por fraude praticada fora da plataforma. A controvérsia teve origem depois que uma mulher anunciou a venda de um celular pelo site Mercado Livre, mas não recebeu pagamento. A vendedora alegou que houve falha na prestação do serviço, mas a relatora, a ministra Nancy Andrigui, destacou, entre outras coisas, que o fato de o fraudador não ter utilizado a plataforma para praticar a fraude impede a qualificação do ocorrido como falha no dever de segurança do site. E em outro julgamento, a terceira turma decidiu que a execução de músicas em rádio no transporte coletivo no estado do Ceará é passível de cobrança de direitos autorais. Os sindicatos das empresas de transporte de passageiros do estado alengaram que não haveria exploração econômica na reprodução de músicas no interior dos ônibus. Mas o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou que o caso dos autos não é diferente de outras hipóteses de transmissão de música, como aquela realizada em hotéis já decidido pelo STJ como passível de cobrança. Para o colegiado, a reprodução pressupõe um objetivo de lucro, fomentando a atividade empresarial, mesmo que indiretamente. Já na quarta turma, os ministros decidiram que os valores pagos a título de indenização pelo seguro DPVAT aos familiares de vítima fatal de acidente de trânsito são impenhoráveis, assim como o seguro de vida. O relator do processo, ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou que, de fato, um dos objetivos da indenização paga pelo DPVAT é minimizar os efeitos que a morte da vítima pode causar na situação financeira da família, o que revela a natureza alimentar e a similaridade do Instituto com a indenização paga em razão do seguro de pessoa. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto